A gestão do Procurador-Geral de Justiça, Eduardo Nicolau, à frente do Ministério Público do Maranhão, completa um ano em meio aos desafios da pandemia da Covid-19. E desde o início, vem dinamizando a construção de novas sedes das promotorias de justiça no interior do Estado, e também de outras unidades ministeriais. Ainda neste mês de junho, será inaugurada a promotoria de justiça de Araioses, localizada na Avenida José de Alencar, bairro Comprida. Já nos próximos meses, estão previstas as entregas das promotorias de Santo Antônio dos Lopes e Timon. Tem ainda as promotorias de justiça de Coroatá e Lago da Pedra, além do prédio do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, Cira, da região Tocantina em Imperatriz, desenvolvido para melhorar o atendimento ao público e proporcionar condições adequadas para membros e servidores realizarem suas atividades institucionais. Estão em andamento obras de construção e reforma nas promotorias de justiça dos municípios de São Domingos do Maranhão, Mirador, Loreto, Carolina, Estreito e Santa Luzia. Ah, e todas as novas unidades do Ministério Público do Maranhão foram construídas seguindo as normas de acessibilidade para garantir o direito das pessoas com deficiência. É o Ministério Público cada vez mais próximo do cidadão. Legenda Adriana Zanotto